Música Ai malta, este cabelo pós-parto se eu tirar os meus cabelos todos que estão assim aqui de cima e fizer, eu tenho tipo uma franja estou a ver é ridículo e é que eu não gosto de usar tipo gel nem nada disso no cabelo porque eu usei durante alguns anos quando jogava handball porque queria o meu cabelo bem preso quando estava a jogar e ele às vezes caía então eu punha assim gel então eu fiquei com aversão a gel porque chegou uma altura em que o meu cabelo começou também a ficar um bocado fraco devido a isso, eu sei que agora há outras soluções e assim, mas pronto eu não queria muito pôr, então tenho a estar ridículo com estes cabelos no ar por isso, olhem, fiquem comigo é só um aspecto, eu prometo que o conteúdo vai ser tranquilo acabei de vir, não, já vim há algum tempo de levar o Noa à creche anda lá uma virose terrível de diarreias e pelos vistos, vómitos também não atenti a diarreia desde ontem que foi quando a educadora também disse que eles estavam com diarreia eu hoje, ele ontem não fez e hoje de manhã também não fez e eu pensei ok, ele estava um para ir, mas depois durante o caminho fez e eu pedi lá para o mudarem e era para o trazer de volta para casa mas a educadora basicamente disse que ele já estava com a virose e estava, portanto se calhar se ele estiver a sentir assim mais irritado ou se começar a vomitar ou assim como liga para eu ir buscar caso contrário, que não há propriamente assim uma justificação estão a ver por ele ficar em casa e eu também acho, ainda por cima ele adora a creche ele adora estar com os outros meninos mas ele vem super feliz de lá se fosse um sítio em que ele estava mais ou menos e elas tratam super bem deles e eu sei disso portanto pronto, olha vamos é a primeira vez que eu o deixo lá assim tipo doente eu nunca, isto nunca eu sempre que tem assim alguma coisa fico com ele em casa mas também eu precisava mesmo do meu tempo que eu para a semana vou fazer um workshop de para a semana que é esta semana para vocês vai começar hoje para vocês vou fazer um workshop de 4 dias chamado Liberta o teu peso é um workshop gratuito que eu já não faço há 2 anos mas que é dos meus workshops é o workshop que eu mais adoro dar é uma energia incrível nestes 4 dias enquanto faço o workshop depois no final abre sempre aproveito esse workshop também para abrir vagas para quem quer trabalhar comigo fazer o programa Liberta os Teus Pesos comigo e portanto eu precisava mesmo de estar bem eu precisava que ele também estivesse bem para que isto aconteça de uma forma mais leve para mim mas pronto se ele também tiver que vir para casa bem e isso é uma das grandes vantagens de ter um negócio próprio se bem que é uma vantagem mas ao mesmo tempo não é uma vantagem porque é uma vantagem porque eu realmente tenho esta liberdade de chegar à creche e dizer ok, ele vem para casa e tentar orientar o meu trabalho por exemplo se eu não fizer durante o dia epá, faço à noite durmo menos é verdade mas pronto faço à noite e tenho esta flexibilidade por outro lado isso faz com que eu também esteja muito disponível e fico tipo com um bocado de culpa por não o trazer para casa estão a ver ou seja eu vi mas vim sempre a pensar ah fogo ele podia ter vindo ele podia ter vindo e podia ter vindo depois eu à noite trabalhava e ficava com menos horas de sono é verdade mas a educadora até perguntou então consegue trabalhar e eu epá mas tenho que conseguir tenho que me orientar de outra forma o que é bom e o que não é tão bom e eu tenho a certeza absoluta que as pessoas que me acompanham aqui no canal que têm negócios próprios que têm também esta flexibilidade de tempo também sentem um bocado isto acho que não estou sozinha neste sentimento mas pronto tenho hoje a marcação também para ir fazer as sobrancelhas estou mesmo a precisar tenho entretanto era para fazer as unhas mas vocês viram as minhas unhas incríveis há umas semanas atrás que eu fui fazer as unhas e eu ah vou começar a fazer as unhas só que as minhas unhas ficaram tão fracas que eu não tenho unhas eu estou a ficar eu estou sem unhas estão a ver elas começam a crescer e depois começam a a lascar tipo começam-se a desfazer e tem sido enfim elas às vezes até me doem tenho aqui uma mesmo que está mesmo muito curta porque eu não sei se foi de ter feito as unhas até tenho aqui uma pinta de ter estado a escrever eu não sei se foi de fazer as unhas ou não não sei o que aconteceu aqui mas pronto não tenho propriamente unhas para fazer portanto vamos só fazer as sobrancelhas tenho que levar uma encomenda aos correios que já estou a dever esta encomenda há imenso tempo é para uma amiga uma encomenda de coisas de Natal portanto há dois meses e vou buscar uma encomenda da Tebo que vai sair vídeo eu não sei se vai sair para a semana ou se não a outra semana na semana a seguir porque depois a parceria tem que ser aprovada e tal portanto não sei quando é que vai sair mas eu já recebi aqui algumas coisas e eu já abri normalmente eu só abro mesmo nos vídeos para terem a minha reação logo portanto já abri já tirei dentro do pacote daquele pacote onde costumam vir as coisas algumas coisas mas ainda não abri para ver mesmo o que é que lá está dentro portanto estou muito ansiosa hoje vou buscar se calhar hoje não consigo filmar até porque a luz está a chover e a luz está assim um bocado estranha e pronto também já estive aqui a preencher o meu planner mais leve vocês já sabem que isso faz parte aqui do meu aqui da minha da minha rotina vou então vou agora sair para fazer as sobrancelhas vou levar as encomendas vou levar a encomenda vou buscar a outra encomenda e depois já estive aqui também a trabalhar um bocado e depois olhem vamos ver tenho que pensar hoje vai ser tipo de hora a hora vamos ver o que é que vai acontecer não sei se tenho que ir buscar o Noah não sei se vou ficar por casa pronto não sei muito bem o que é que vai acontecer mas pronto queria partilhar aqui uns dias com vocês portanto bora lá vamos embora que já estamos a ficar atrasadas bora mas não sei se vai acontecer mas não sei se vai acontecer Bem, o mal está a trazer-me imenso nos correios, acho que ele estava super demorado, então passei no Pinho Doce e comprei um pão, comprei um gancho fresco e não comprei mais nada porque eu já tinha cá em casa, ai comprei um croquete, porque vi lá e achei que tinha muito bom aspecto, não sei se é bom ou não, mas pronto, estava com a expectativa relativamente ao croquete e trouxe para provar. E pronto, fiz aqui uma sandostas para comer agora ao almoço, também precisava assim de uma coisa mais prática para comer, eu tinha a ideia de fazer uma salada, que também é relativamente rápido, mas assim consigo comer mais rápido ainda, tenho aqui a minha kombucha também, que voltei a beber agora mais recentemente, tenho aqui o resto de queijo fresco, o meu croquete e este vai ser o meu almoço, ainda não me ligaram relativamente ao nua, portanto eu presumo que ele esteja bem, espero que ele esteja bem, não deve ser nada fácil, eu tenho mesmo pena dos pequeninos, mas pronto, vou almoçar, vou trabalhar e depois vamos buscar o nua. Malta, queria só aproveitar para vos deixar a recomendação deste chocolate, que é muito bom, é do Mercadona, eu tenho bebido com o meu café, aliás, tenho o meu café aqui a aquecer o resto que não bebi de manhã e tenho acompanhado sempre com um chocolate negro e este é muito bom mesmo. Mesmo se vocês quiserem experimentar, deixo-vos esta recomendação, experimentem porque é realmente bom. agora o dia das compras, entretanto já tenho aqui na airfryer umas lasanhas a fazer, porque entretanto já é hora do almoço, portanto eu e os aeros vamos comer lasanha, o nua não comeu grande coisa, comeu duas maçãs assadas, porque ele passou a noite, não passou a noite a vomitar, ele vomitou duas vezes e eu acho que ele ainda está ali um bocado mal da barriga, depois ainda está com diarreia, portanto já vamos ver como é que corre o dia, ele vomitou durante a noite, para já ainda não vomitou durante a manhã, portanto vamos fazer figas para que ele esteja melhor, porque custa mesmo muito vê-lo doente, mas pronto, queria partilhar com vocês o que é que eu trouxe das compras, porque há aqui algumas coisas que eu vou partilhando com vocês e vocês me vão perguntando, depois já não se lembram onde é que eu partilhei ou vão-me perguntando também onde é que eu compro certas coisas que eu vou partilhando no Instagram e portanto assim também vos deixo aqui uma ideia geral das coisas que eu compro durante a semana, se bem que estas compras não são bem as compras da semana, porque nós vamos comprar assim a coisitas mais pontuais, mas pronto, queria partilhar aqui alguns produtos principalmente, que eu tenho experimentado e que tenho gostado muito mesmo do Pinho Doce e pronto, queria deixar aqui e partilhar com vocês, vamos começar se calhar, se calhar vamos pegar na câmera, é mais fácil. Então malta, temos aqui leite, que eu trago, isto eu trago sempre, tenho aqui também sumo, não trago sempre sumo, trazemos de vez em quando, ao domingo gostamos de beber um bocadinho de sumo ao almoço, depois trouxe aqui skip para lavar a roupa, tenho usado este sem sentido por causa do Noa também, depois tenho aqui maçãs, eu tenho comprado estas maçãs frescas de kits, porque são pequeninas e são o tamanho ideal para assar para o Noa e para ele comer, se bem que ele de vez em quando come duas, mas são o mesmo tamanho ideal para ele e também para mim, eu não gosto muito daquelas maçãs grandes, gosto de maçãs assim mais pequenas e se me apetecer como duas, depois tenho aqui batatas também, o meu pai normalmente tem batatas e eu nunca costumo comprar batatas, mas este ano elas começaram a ficar a apodrecer, não é bem a apodrecer, estão a começar a ficar pretas muito sede e então pronto, tenho agora a começar a comprar batatas, tenho aqui courgette, cenoura, tenho berinjela, nabo, temos aqui couve branca, isto é tudo para fazer sopa, para ter para comer durante a semana, vai ser o parte do meu almoço, amanhã também vos vou mostrar o que é que eu vou comer aos almoços durante esta semana, tenho aqui manga para o Noa, tenho aqui bananas e em termos de frutas e legumes é isso, depois tenho aqui polpa de tomate, tenho atum, porque hoje à noite vamos jantar atum com batata e cenoura e ervilhas, o Noa não vai comer atum, no caso do Noa ele vai comer pescada cozida, mas eu e o Sérgio vamos comer atum, depois tenho aqui também queijo cottage, que é um dos produtos que eu tenho adorado comer e eu tenho feito o meu almoço com queijo cottage, amanhã vou-vos deixar a receita, amanhã, neste vlog vou-vos deixar a receita que vou fazer amanhã para o meu almoço, que tem sido o meu almoço e eu tenho adorado, porque me deixa super saciada e é também por causa do teor de proteína, porque o queijo cottage normalmente tem um grande teor de proteína e vocês vão ver, experimentem amanhã que vocês vão gostar de certeza, só me falta aqui um ingrediente, mas amanhã é partido com vocês. Depois trouxe aqui também, era outro produto que eu queria partilhar com vocês, são estes iogurtes de colagênio e antioxidante, que eu já partilhei com vocês aqui no canal, mas ainda não vos tinha deixado a minha review, aquilo que eu achava destes iogurtes, eu tenho comido com granola e um bocadinho de fruta e eu tenho adorado estes iogurtes mesmo, entre os skir, por exemplo, que também falam muito bem e estes iogurtes, eu prefiro mil vezes estes, deixam-me muito saciada, eu como à meia da tarde, antes de ir buscar o Noah e depois só volto a comer, normalmente só volto a comer depois ao jantar, porque fico mesmo sem fome, fico mesmo muito saciada com estes iogurtes e em termos de consistência também não são tão espessos como o skir, que era uma coisa que me fazia muita, eu não gostava mesmo, não gosto de skir por causa da textura do skir, então pronto, estes iogurtes tem sido uma boa adição também, pois trouxe aqui esta frutinha para o Noah que eu gosto sempre de, que eu gosto de sempre ter em casa, ele está a gritar com o Sérgio, porque acho que ele quer levantar a mala de ferramentas de Sérgio, pronto, e ele não tem força, trouxe aqui esta frutinha para o Noah que eu gosto de sempre ter em casa, às vezes há jeito para sair, tenho aqui também quinoa já feita, que eu também planei fazer uma salada durante esta semana e vou pôr a quinoa, depois tenho aqui também bicarbonato de sódio, tenho nozes, ao miolo de noz, que eu levo quando levo a maçã para ir buscar o Noah, às vezes quando não lanche aqui os meus iogurtes e vou assim com alguma pressa e tenho que comer alguma coisa rápida, pego neste pacote de nozes, coloco na minha carteira, pego uma maçã, exatamente na minha carteira e saio de casa e vou comer pelo caminho para ir buscar o Noah, depois tenho aqui também queijo fatiado flamengo, que é uma coisa também que eu não costumo comprar muitas vezes, quer dizer, agora vou ter que começar a passar a comprar porque faz parte do pequeno almoço do Noah, ele tem estado a amar cada vez menos, então eu tenho estado também a colocar outras fontes de laticínios na dieta dele e de manhã ele come uma fatia de peixe agora, ele agora também já gosta, ele não gostava, não é, não gostava, não estava habituada a textura, pronto, depois temos aqui batatas fritas, estas batatas fritas por requisito do Sérgio, que ele adora bacalhau à brás e já me estava a pedir para fazer, então trouxemos, depois trouxe aqui também estas bolachas que já é normal a trazer, vocês já sabem, se bem que estas não são as minhas favoritas, eu gosto muito mais das do Mercadona, mas pronto, só vou ao Mercadona assim de vez em quando e ao binho doce, nos costas todas as semanas, por isso estas são as que eu tenho comido, depois trouxemos aqui estas bolachas da Milka, que estavam em promoção, nós já provámos uma vez e gostamos muito também e depois, o que é que falta aqui? Ah, trouxemos aqui amêndoas, o Sérgio lembrou-se de trazer amêndoas, que eu não me lembrei de trazer e já está por causa da Páscoa, depois temos aqui pão, temos croissant de chocolate para o lanche do Sérgio e croissant de, acho que é com creme, é sempre a mesma coisa, para o meu lanche. Ai meu Deus, este cabelo está terrível, está há um tempo péssimo e eu tive que amarrar o cabelo para não andar com a bolas voaçar e para não ficar com o cabelo todo, enfim, ele fica todo frisado quando está assim, este tempo de vento e chuva, aliás ele está frisado e continua frisado, eu não tenho vergonha de vos mostrar isto, porque é o que é malta, mas estes cabelos do pós-parte, meu Deus, estão muito wild, estão muito revoltados mesmo, acho que tenho que começar a usar mesmo gelo, estávamos a dizer no início deste bloco, não gostava, mas acho que tenho que começar a usar para não parecer uma, tipo, a doida que saiu das cavernas. Vou acabar de fazer a lasanha para comer, a minha lasanha de legumes, o Sérgio é de atum, que também são do Mercadona, são muito boas, são as congeladas do Mercadona, são muito, muito boas, eu gosto mesmo muito, vou arrumar agora aqui estas coisinhas, depois à tarde provavelmente vou trabalhar um bocado, porque tenho mesmo que fazer, tenho algumas coisas que preciso mesmo fazer, se bem que a minha vontade seria deitar-me no sofá, porque esta noite foi absolutamente terrível, eu tive que mudar de roupa, eu tive que mudar de roupa duas vezes, porque quando o Noah vomitou, porque ele vomitou em cima de mim, depois tive de trocar a roupa da cama do Noah, enfim, foi uma noite assim um bocado, um bocado pautribuada, mas pronto, espero que esta noite já corra melhor, vou arrumar aqui as comprinhas, vou trabalhar um bocadinho e depois não sei, não sei muito bem se vamos dar no passeio, se vá no passeio com este tempo também é o que é, mas pronto, sempre saímos um bocadinho em casa, com o Noah e sempre apanhamos um bocado ar fresco, o que é bom, mas a minha vontade era mesmo sentar-me no sofá e ver, tipo um filme, a tarde todo, eu já sei que não vai ser muito possível ocorrer isso. E aí 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 Bom, está bom então almoçar, vou descargar a minha live que fiz há pouco, vou almoçar então a omelete, ela fica com o melhor aspecto quanto tem, eu pus orégãos, com orégãos não fica tão bom, não fica tão bom, fica bom, mas não fica tão bom como salsa, eu adoro pôr salsa, então coentos também vai ficar muito bom, já tenho aqui a minha omelete com queijo cortados por cima, já tenho aqui a minha sopinha, vai ser o meu almoço. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, um grande beijinho e vemo-nos na próxima.